Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28 Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus num dia de sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade Não como os mestres da lei Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau Ele gritou, que queres de nós Jesus Nazareno Vieste para nos destruir, eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus Jesus o intimou, cala-te e sai dele Então o espírito mau sacudiu o homem com violência Deu um grande grito e saiu E todos ficaram muito espantados e perguntavam-os aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte Em toda a região da Galileia Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra autoridade Atrai algumas pessoas Outros ficam amedrontadas diante de tal autoridade Ou de tal palavra De onde vem a autoridade? Será que uma criança não tem autoridade? Tem Autoridade é o ser da própria pessoa que se mostra O exemplo, a simplicidade, a palavra As perguntas de uma criança Vêm com muita autoridade Os pais e mães, quando os filhos começam a crescer Logo percebem que essas crianças, menino ou menina Não tem nada de cópia do pai ou da mãe Tem uma personalidade própria Que foi dada por Deus É uma dignidade A gente chama de alteridade É uma outra pessoa Eu preciso aprender a conviver com Esta autoridade que vem da criança Do jovem, do velho, do pai, da mãe De todo mundo Cada um na sua vocação E nas suas características Queremos aprender com Jesus a ter autoridade Como fazê-lo? Simplicidade Seriedade Sinceridade Ser autênticos Naquilo que dizemos Viver com seriedade o que acreditamos Não desprezar a beleza Da verdade que Deus plantou Dentro de cada um de nós É palavra de vida eterna Feliz Obrigado.